Aí a gente usa ele assim, bota aqui nas costas e fica trabalhando com ele assim. Se a gente tiver que entrar na água, o que a gente faz? A gente solta ele e vai correndo. E vai correndo e vai nadando. Aí ele vai atrás da gente. Aí a gente vai nadando até chegar na vítima. Aí quando chega na vítima, a gente dá a boia pra ele e prende ele aqui assim. Agora ele tá seguro. Aí a gente pode tirar ele do mar.